A equipe econômica apresentou os principais dados para a economia no ano que vem. Salário mínimo de R$ 979, crescimento de 2,5% para a economia e inflação de 4,5%. A lei de diretrizes orçamentárias também prevê um déficit de R$ 129 bilhões para o ano que vem, o que significa que as despesas vão superar as receitas. Segundo o governo, isso ocorre ainda como um reflexo da crise econômica dos últimos dois anos, que reflete na arrecadação. Nós temos buscado ser muito transparentes a respeito da política fiscal e dos números que são apresentados. Nós, em 2018, ainda sofreremos um processo de atraso da resposta na receita. O processo de ajustamento da política fiscal se dará principalmente através da contenção das despesas e menos pelos aumentos de receitas. Mas o cenário tende a melhorar. O ministro da Fazenda apresentou estatísticas que demonstram que as despesas estão caindo e as receitas devem aumentar com a recuperação da economia projetada para este ano. Este cenário, segundo Meirelles, vai estar totalmente consolidado em 2020, quando o governo vai registrar um saldo positivo de R$ 10 bilhões nas contas públicas. Meirelles também defendeu que não vai ter aumento de impostos no ano que vem. Não incorporamos aqui nenhuma estimativa de aumento de impostos em 2018. Nós estamos fazendo uma projeção transparente, realista e que mostra uma melhora substancial em relação aos últimos anos. Lembrando que do ano 2016 foi um déficit de R$ 154 bilhões.